e fala galera beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje como vocês já viram aí no título né vou apresentar para vocês aí as minhas picapes aí né da marca matchbox né escala 164 né que eu tenho na coleção galera são são poucas unidades só essas seis aí mas são miniaturas aí bem legais e que eu gosto muito tá então já vai fortalecendo aí deixa aquele like aquele comentário e vamos aqui para o vídeo vou mostrar para vocês detalhadamente aqui uma por uma são todas miniaturas aí de metal tá e vamos que vamos vamos começar com essa daqui ó e olha que coisa linda matchbox eu só coleciono picapes né quem acompanha meus vídeos aí sabe disso eu sou muito fã de picapes é o foco da minha coleção então eu tenho essas aqui e eu vou mostrar para vocês essa daqui é uma gmc o matchbox ó tá aqui o chassi cromado é ruim de ver mas aí ó matchbox 2009 né embaixo ali aqui ó 1957 gmc step side tá aqui tá escala 166 ó nem sabia que tinha essa escala sempre achei que fosse um 64 mas tá aí galera chassi dela é de plástico rodinha de plástico né pneuzinho também de plástico ó mas muito linda essa cor então tá sensacional é um azul turquesa né bem bonito ó miniaturinha bem detalhada não abre nada né não abre capô não abre porta mas é muito top cara olha a frente dela aí que linda né é bem bacana mesmo aqui tem gmc ó escrito ali pequenininho né aqui na lateral também bem pequeno ó interior dela tem essa cor um bege bem clarinho né a carroceria dele tipo imitação de madeira aí ó tá bem legal tá a traseirinha aí também tem o gmc em alto relevo e é isso essa foi a primeira né que a gente viu ó bem bacana e já deixa nos comentários aí qual a que você acha mais bonita dessas aqui ó vamos agora para uma uma ó stepside picape 75 tá essa daqui também ó metbox todas são metbox desse vídeo né essa daqui já é um pouquinho mais pesado do que a outra ali porém o assoalho e os pneus tal tudo de plástico tá mas a carroceria acho que é um metal um pouco mais pesado e olha que pintura linda um azul bem bem pirulizado pegado né tem esse gráfico aí diferente na lateral dela essa faixinha azul aqui na roda eu achei muito legal né combinou com a miniatura só tá muito alta né na minha opinião mas tá top o interior caramelo olha que lindo teto solar ó carroceria também tem um engate aqui ó aí atrás escrito chevrolet olha aí ó ó né bem bonita olha aí que legal a frente dela bem invocada né com essa essa grade aí tem um símbolo zinho da chevrolet aqui ó tá vendo linda né galera você coleciona metbox também comenta aí embaixo o que que você acha aí das miniaturas da matbox né as picapes particularmente galera eu eu gosto bastante tá então sou suspeito para falar né agora vamos começar como vocês estão vendo aqui ó o meu foco entre aspas nós vamos dizer assim que são as f-100 né gosto demais de f-100 tá ó essa daqui é uma 1956 ford picape né f-100 metbox tá essa daqui se eu não me engano esse chassi é de plástico também mas ela é ainda mais pesado do que as outras tá ó temática aí ó tá escrito ali farm fresh produtos né é um verde fosco com esse tipo uns uns desgastes em uns desgastes metálicos tá vendo mas tá bem bonita essa rodinha não curti muito né mas tá legal se fosse uma rodinha cromadinha acho que daria um destaque melhor na miniatura né duas cores escuras não fica tão legal mas tá aí ó o interior dela é um caramelo bem escuro ó tá vendo lá é difícil de ver que é bem pequeno mas olha lá o volantinho né a traseirinha dela aí tem escrito ford né essa daqui também chassi de plástico pneuzinho de plástico aí também a outra lateralzinha a frente é muito legal né a frente das f-100 eu acho muito linda cara e olha lá o interior caramela por aqui dá até para ver melhor lá tá vendo volantinho e tal linda né galera e a próxima essa azulzinha clara muito bonita essa já é base de metal tá só as rodinhas que são de plástico mas olha aí olha que linda essa roda já ficou bem melhor tá vendo ó muito bonita é um azul bem clarinho o interior dela é branco olha que coisa linda né a gradezinha em frontal chassi de metal né como eu já falei né ó 56 ford picape matchbox tá ó a traseirinha dela bem legal ó tem um ford em azul tem até um princetype aqui em cima tá vendo lanterninhas pintadas né e é isso olha que linda e agora a próxima essa dourada né foi a última que eu peguei aí quem acompanhou lá um box em que eu fiz essa semana viu ela né mas tá aí vou mostrar bem detalhado agora olha que pintura linda galera olha só o brilho na hora que bate a luz ó olha só ela acende é um dourado muito lindo com flakes aí né a roda também achei muito legal combinou demais com miniatura né ó o interior dela é preto né essa também é base de metal tá tá ali ó 56 ford picape matchbox tá bem bacana dourado olha olha aí olha aí aqui atrás também tem a ford escrito dourado aí muito lindo ó a outra lateralzinha dela aí a visão dela de cima o que mais me impressiona na ela é a cor cara essa cor é fantástica rodinha também bem bacana e aí para a gente finalizar vamos para a nossa última e na minha opinião a mais bonita e a mais top das que eu tenho aqui ó porque já começando porque ela é chassi de metal pneuzinho de borracha é a única que eu tenho né das matchbox aí com pneu de borracha essa daqui tá já tem um tempão que eu peguei ela aí no pneu tá escrito ó good year eagle né ela é toda vermelhinha olha o interior dela que lindo cara é o banco branco né com detalhe em vermelho não sei se estão conseguindo ver o volantinho ali também ó a rodinha também bem legal né cromadinha com esse pneu aí é pneu de plástico tá ô desculpa galera pneu de borracha tá ó até o pneu dessa aqui é detalhado olha que linda tá a frente dela aí ó bem imponente olha que linda cara detalhezinho aqui no capô né então é isso galera queria mostrar para vocês aí minha coleção de matchbox eu vou deixar vocês com mais algumas visões dessa vermelhinha aqui linda espero que vocês tenham gostado tá fortalece aí deixa aquele like ai esqueci de mostrar a traseirinha dela ó olha aí que linda Ford em branco olha só as lanterninhas pintadas essa é a mais top das que eu tenho né galera se inscreve ativa as notificações e até o próximo vídeo valeu e aí e aí